Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. Foi feito quatro aplicações de fungicida bem robusto, manejo bem robusto, e mesmo assim ela foi muito severa, começou a apodrecer mesmo os grãos, começou a derreter mesmo. Compromete o trato cultural onde ela está acamada. Para você aplicar um fungicida, o fungicida já não trabalha direito, porque ela está muito em contato com o solo e está muito adensada. Música Pegou nós de surpresa que no ano anterior não tinha dado, e de repente ano passado em 70% da área atingiu a anomalia. O que foi o prejuízo de vocês? Ah, teve variedades ali que deu 45, até 50% de avariado. Apodreceu verde a soja, né, com essa anomalia, né. Foi a média mais baixa dos últimos 20 anos nossa aí. E a apreensão segue? Temor risco pela frente aí, poder acontecer, repetir a mesma cena da safra passada, né. Na nossa propriedade, ela tirou 15 sacos. Da média histórica dos últimos 5 anos, 15 sacos abaixo. O município teve muitos casos. Teve, teve. Acredito que uns 40% das propriedades foram atingidas. Não digo nessa proporção que nós fomos atingidos, mas acredito que uma base é de 5 sacos por hectare. Aqui em Ipiranga do Norte, a anomalia da soja também causou impactos significativos nas lavouras. Nesta fazenda, por exemplo, a perda registrada foi de 8 sacas, em média, por hectare, dos 2.600 cultivados. Três anos, ou seja, foi o pior ano que nós tivemos. Consequência dessa anomalia que veio a caretar nesses grãos não formados. E, consequentemente, trazendo um prejuízo e uma quebra de safra muito grande por não poder aproveitar um grão que podia ser um grão padrão para comercialização. Virou um bagaceiro e grão não formado. Só podia ter um valor de grão para exportação. E, assim, vamos ter um 30% só do valor que vai vender como um aproveitamento para o confinamento. E a falta de uma resposta definitiva sobre o problema deixa vocês mais apreensivos aí. Com certeza. É uma preocupação que já começa agora, quando nós vamos implantar outra safra. Na quinta-feira, no próximo episódio do Patrulheiro Agro, você vai ver os avanços e a estratégia da pesquisa no trabalho para identificar as causas do problema. A grande busca nessa safra é a gente entender ou ponderar o que é causa e o que é consequência de cada fator desse ligado à anomalia. Tentar separar esses efeitos ligados ao sistema, ligado à variedade, ligado aos fungicidas. Então, tem que botar número, botar peso. Patrulheiro Agro. A voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso. Apoio. Apoio á ProSoja Mato Grosso. O que é isso?